Assim disse o rei Nabucodonosor, a todos os prefeitos, os presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores das províncias, servos, escravos, livres, pais, filhos, raça, tribo, todos do pátio, do palácio, do rei Nabucodonosor, para adorarem a estátua que ele levantou para a sua própria glória. E todo aquele que não se dobrar perante a estátua, será lançado na fornalha de fogo ardente. Assim disse o rei, assim se fará. E lá estavam os três Cheios de unção e de convicção, da cabeça aos pés Um olhando para o outro, dizendo não vamos nos prostrar Ainda que custe a nossa vida, vamos ser fiéis Começamos preparativos para a banda tocar E a cada minuto que passa, deles aumenta a fé E quando a banda tocou, todos se prostraram de uma só vez Mas no meio da multidão, os três ficaram de pé Rapidamente alguém já vive ali ao rei E agora informar O Senhor não mandou-nos se dobrar Mas tem gente aí no meio que não obedece Mesmo sendo ameaçado de fornalha, eles ficam lá Com um brilho diferente até no olhar E de pé na multidão, eles permanecem Chama-os aqui, pra gente conversar Pois eu quero ver, quem vai os livrar Traga-os a minha presença, eu vou mostrar Quem manda neste lugar E lá vem os três, firme e sem temer E não se importaram em viver ou morrer Indignado, reina, púlpudo, gozor começou a dizer É verdade, Sadraque, Mesaque, Abdenego Que vocês não prestam culto aos meus deuses Nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer Pois agora, quando vocês ouvirem os instrumentos tocarem Se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra E adorar a imagem que eu fiz Será melhor pra vocês Mas se não adorarem Serão imediatamente atirados na fornalha em chamas E que Deus vos poderá livrar das minhas mãos Não necessitamos responder de ok O Deus do céu é quem pode nos livrar E se não ficar sabendo ao rei Não serviremos aos teus deuses Nem vamos nos prostrar E foram jogados na fornalha ardente Mas aconteceu algo surpreendente É que o quarto homem lá chegou o primeiro Para os três jovens livrar E eles passeiam a mão no meio do fogo E o rei assustado faz um decreto novo De hoje em diante só ao Deus do céu iremos adorar É o mundo se curvando e a igreja de pé De pé, de pé, de pé, de pé A igreja não se dobra É o mundo se curvando e a igreja de pé De pé, de pé, de pé, de pé E a vitória é nossa É o mundo perseguindo e a igreja de pé É o mundo insistindo e a igreja de pé É o mundo oprimindo e a igreja de pé De pé, de pé, de pé, de pé A igreja vai permanecer de pé É o mundo se curvando e a igreja de pé De pé, de pé, de pé, de pé A igreja não se dobra É o mundo se curvando e a igreja de pé De pé, de pé, de pé, de pé E a vitória é nossa É o mundo perseguindo e a igreja de pé É o mundo insistindo e a igreja de pé É o mundo oprimindo e a igreja de pé De pé, de pé A igreja vai permanecer de pé A igreja vai permanecer de pé Comece sua contagem regressiva Veja a porta de saída Que abrirá em sua frente O Senhor ouviu o seu lamento Coração batendo lento Você disse eu não aguento Pare de uma vez com este desgosto Nunca mais chore de novo Com esse problema seu Deus não te criou para te ver sofrendo Ele apaga o fogo, aquieta o mar e o vento E hoje ele rasga o céu Pra abençoar você Deus virá sopra formando um ciclone Deus virá sopra formando um ciclone E meio ao reboliço vai expor seu nome E você vai ser comentado por onde passar Se tão somente você crer agora O Senhor irá rasgar a sua velha história O novo vencedor O novo vencedor e ele é você É você É você É você Deus se levantou do trono e determina agora Uma chuva de vitória sobre a sua vida Pode erguer sua bandeira e todos vão te ver Que ele é Deus Quem é Deus Agua firme agora O azeite da viúva não vai mais faltar Você vai ver o milagre Mas o que era vazio hoje vai transbordar Você vai ver o milagre Ao ver na sua casa toda a providência Você vai ver o milagre Não vai faltar mais nada na sua dispensa Você vai ver o milagre Coração endurecido vai se converter Você vai ver o milagre Até quem te humilhou vai aplaudir você Você vai ver o milagre Ao estender as mãos enfermos serem curados Você vai ver o milagre Porque é Deus quem está presente do teu lado Se tão somente você crer agora O Senhor irá rasgar a sua velha história Ao novo vencedor e Ele é você É você É você Deus se levantou do trono e determina agora Uma chuva de vitórias sobre a sua vida Pode erguer sua bandeira e todos vão te ver Que Ele é Deus Que Ele é Deus A partir de agora o azeite da viúva não vai mais faltar Você vai ver o milagre Mas o que era vazio hoje vai transbordar Você vai ver o milagre Ao ver na sua casa toda a providência Você vai ver o milagre Não vai faltar mais nada na sua dispensa Você vai ver o milagre Coração endurecido vai se converter Você vai ver o milagre E até quem te humilhou vai aplaudir você Você vai ver o milagre Ao estender as mãos de inferno serem curados Você vai ver o milagre Porque é Deus que está presente do teu lado Você vai ver o milagre Você vai ver o milagre Você vai ver o milagre E vão te250 E vão te ver o milagre Milani Quanto mais passava o tempo Aumentava o tormento Parecia que a dor Ia lhe sufocar A festa comparecia Todo ano ela subia E a cena se repetia Amargura e decepção E como se não bastasse Pra aumentar seu sofrimento Sua rival dela zombava A todo momento Ana chorava e chorava Não comia nem bebia Seu marido até tentava Abenizar sua agonia Porém nada consolava Deus sua madre encegou De penina ela ouvia Deus te amaldiçoou Ana entrou no templo E se prostrou ao chão A palavra não saia Ana só gemia Em grande aflição Ana orava Ana chorava Balbuciava Em secreto com Deus E o sacerdote vendo E nada entendendo Assim ele falou Até quando estarás Pua embriagada Aparta de ti Esse teu vinho Oh mulher Não senhor Não pense assim De mim Eu sou uma mulher Angustiada De espírito E tenho derramado A minha alma Perante o senhor Eu estou aqui Contando pra ele Toda a minha dor Vai em paz E o Deus de Israel Te conceda Tua petição Que lhe pedistes Lembrou-se Deus de Ana E ela concedeu E Deus lhe deu um filho Entendeu seu gemido E lhe deu Samuel Voltando ela ao templo Conforme prometeu Disse ela ao sacerdote Por este menino Por este menino Por este menino Surpreende Porque Deus é Deus Olha a minha bênção Estão aqui Lembrou-se Deus de mim Ele ouviu o meu grito Entendeu meu gemido Ele me escondeu Nosso Deus é assim Quando ele quer agir Quando ele quer agir Crente que ora Vence Nosso Deus surpreende Porque Deus é Deus Porque Deus é Deus Crente que ora Vence Nosso Deus surpreende Porque Deus é Deus Porque Deus é Deus 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 Parece não haver mais esperança No arrebatamento pouco se ouve falar Muitos já não suportam ser provados E na profecia deixam de acreditar Parece que o céu já decretou sentença De Deus a ira contra o homem se acendeu Problemas se multiplicando o mundo afora Destruição e morte Sinais na terra e no céu Parece que o pecado já não é pecado Por isso muitos vivem a se corromper Perderam a reverência pelo que é sagrado Já não sabem que pro abismo seguem a perecer Parece que o amor já tem se ausentado Do coração de muitos que se declaram cristão Mas a palavra de Deus viva permanece E em todo o tempo nos exota para a santificação Santidade é tempo de viver Em santidade devemos andar Em santidade o noivo já vem Ele vem Santifica, purifica, poça, veste mão no sangue Do cordeiro porque já está às portas O que é santo e verdadeiro Pra buscar sua noiva amada Ele vem Ele vem Desperta, levanta E prepare as lamparinhas Pois é quase meia-noite Usa o som da buzina E o mensageiro Tocando a trompete Anunciando Que Ele vem Que Ele vem Que Ele vem E qualquer que tem nele esta esperança Purifica-se a si mesmo Assim como Ele é puro Vigiai Porque não sabeis a hora em que adivio o vosso Senhor Jesus está voltando Prepara-te Para te encontrares com o teu bem Santidade é tempo de viver Em santidade devemos andar Em santidade o noivo já vem Ele vem Santidade é tempo de viver Em santidade devemos andar Em santidade o noivo já vem Ele vem Ele vem buscar sua noiva adornada A viada, a eleita, a guardada A esposa tão amada Escolhida, separada Recebada, recebada Pelo santo e do Cordeiro O fiel e o verdadeiro Ele vem Santidade é tempo de viver Em santidade devemos andar Em santidade o noivo já vem Ele vem Ele vem Ele vem Santidade é tempo de viver Em santidade devemos andar Em santidade o noivo já vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Música Vai, Josué, Deus é por ti Vai, Josué, a muralha vai cair Esforça de tempo o ânimo, Josué Não paz-me nem te espante Porque Deus é contigo Segue avante Quando Deus promete um, sua palavra é fiel Se é Jericó a terra, entrarás, o alvo é teu É só pelejar e o povo guiar na direção de Deus Todo que rebelde for, não entrará, se morrerá Mas quem for fiel até o fim lá chegará Nosso Deus dará a terra e descanso E assim suceder Josué, confiante do que Deus lhe falou Enviou dois espias até Jericó Viram a terra muito boa e ali Rábios ajudou E voltaram mais firmados na promessa do Senhor E disseram a Josué A terra está em nossas mãos Moradores desmaiados diante de nós já estão É assim quando Deus quer Se é Jericó ou algo Deus vai te entregar, Josué Chegando na frente O obstáculo presente Muralha cercada Protegida, bem guardada E a terra prometida Para os israelitas Insistir, oferecer E agora o que fazer? Era impossível entrar Mas a ordem é de Deus Sete dias poderá E o milagre vem do céu Cada guerra é uma estratégia Cada história é uma surpresa Não tem fórmula pra Deus É diferente o seu trabalhar O Senhor visita o Mãe Josué Daí volta a cidade Nós todos os combatentes Uma vez por dia Assim parei durante seis dias E sete sacerdotes Levarão diante da arca Sete trombetas No sétimo dia Odearei sete vezes a cidade E os sacerdotes tocarão as trombetas E tocando-se E ouvindo voz do som de Deus E o som do som do dela Todo povo dará um grande braço E cairão as muralhas da cidade E no sétimo dia, Israel rodeava a muralha Por seis vezes e a hora chegava, todo o povo já se preparou Era na sétima volta, que um milagre vai acontecer Sacerdotes, preparem as buzinas, e o chão vai começar a tremer Odena Josué, e o povo em voz alta a dor As buzinas, seu som escoou, e a muralha então desabou E a muralha caiu, 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 caiu Jericó, Deus já nos entregou Não existe muralha, quando Deus quer a se ver no céu Prove de ser limpia do céu, pra o seu povo aqui triunfar E cantar, e vencer, e dizer Só o Senhor é Deus E cantar, e vencer, e dizer Só o Senhor é Deus 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 Estão preparando a forca, aquecendo a fornalha Estão clamando contra ti, pra você não resistir e parar na caminhada Mas teu Deus Mas teu Deus é o Deus vivo Ele é tua proteção E todos tem que saber, que pra mexer com você, tem que pedir permissão Estão tramando planos contra tua vida, armando a forca e aquecendo a fornalha Estão querendo Estão querendo que você não desista, e que você venha parar na caminhada Estão querendo atingir a tua vida, e até disseram que ninguém vai te livrar Deus vai mostrar que Ele é Deus Deus vai mostrar que Ele é Deus e tu és filho E que ninguém toca em ti se Ele não autorizar Você está escondido Você está escondido Abrigo e fortalecer Abrigo e fortalecer O mundo pensa que por saber a ciência Pode fazer o que Ele vem entender E por você pregar a verdade escrita Querem matar e até em prisões te deter Pois não suportam ver este povo crescendo Que criam leis Que Deus já abominou Mas em Jesus Esta igreja está firmada Regida pela palavra E guiada pelo Senhor Quem te escolheu Quem te escolheu foi o dono da terra e céu Quem te alistou pra guerra luta pelos seus Ele é aquele que te diz filho não temas não Segue em frente sou eu quem te tomo pela mão Se Deus não autorizar Ninguém mexe nem suporta Ninguém mata Ninguém toca Ninguém fere nem te atinge O leão Deus fecha a boca Não maltrata Não aflige Lançam pedra Não te atinge Não te queima Não te acorda No morro que santa história Deus é Deus O grande é Deus Pra te guardar Deus é Deus Ele é um grande Deus Deus é Deus Uma certa mulher Há 12 anos padecia De uma forte hemorragia Sua vida se esvaindo Mas tô tudo que tinha Com a melhor medicina Buscando uma saída Pra o seu triste destino Mas eis que um movimento aconteceu Uma grande multidão apareceu No meio deste povo estava um Chamado Cristo Imediatamente Imediatamente ela crê Que ali passava o filho de Deus E só ele podia Fazer o impossível Se tão somente Se tão somente eu tocar Com minha mão alcançar A obra do vestido do Senhor Este mal Não resistirá Não resistirá Com certeza vou ficar Completamente livre desta dor Já não vou Mais me esconder Dos outros me abster E toda a humilhação Vai desaparecer Meu fogo sem vigor Vai se fortalecer E vida nova eu terei Se tão somente Se tão somente Nele eu tocar Aquela mulher não se intimidou Diante dos grandes obstáculos Que estavam em seu caminho até o mestre Porém com muita fé e coragem Ela se abaixou E conseguiu tocar A orla do vestido de Jesus E na mesma hora foi curada Aleluia Naquele momento Jesus faz a pergunta intrigante Quem me tocou? O medo e os discípulos lhe responderam Mestre A multidão te aperta E perguntas Quem me tocou? O Senhor que tudo sabe Respondeu Alguém me tocou Porque bem conheci Que de mim saiu virtude A mulher sabendo Que não podia se esconder Da onisciência Soberana de Cristo Declarou-se para ela E contou Todo o seu ato de fé Para receber a cura E Jesus lhe disse Vai em paz A tua fé te salvou Chegou a sua hora Se tiveres fé Você vai conseguir Enfoque apenas Mudar a tua história É só insistir Levante-se agora Não fique atento Te aproxima agora Se olhar pra ninguém Tome a decisão E estreca a mão E estreca a mão Para o rei do céu E toque nele E toque nele Você vai sentir Que a virtude do mestre Vai encher a tua vida De glória e luz E toque nele E toque nele O mal desaparece O mal desaparece Com apenas Um toque Com a fé Em Jesus O mal desaparece Com apenas Um toque Com a fé Em Jesus Em Jesus Você pode tudo Quem disse que você não vai vencer Você pode tudo Você pode tudo No nome do Deus que te fortalece Do Deus que te dá poder Você pode tudo A fé é a certeza Pra quem crer Você pode tudo Insista Não desista Mas persista Porque Deus é com você Levante sua espada E siga para a guerra Creia que já foi conquistada a sua terra Há um exército Lutando ao seu valor O teu inimigo já sentiu que perdeu Está fugindo sem saber o que aconteceu Foram pisadas No exército de Deus Somente Deus Somente Deus Pode entrar na batalha Já contando a vitória Somente Deus Pode deter o inferno Tão somente com sua glória Somente Deus Pode entrar na batalha E mostrar ao mundo inteiro Que nunca falha Que nunca falha Somente Deus Pode levantar um morto Já depois de quatro dias Somente Deus Somente Deus Onde chega a tristeza Se transforma em alegria Somente Deus Somente Deus Somente Deus Somente Deus Somente Deus Você pode tudo A fé é a certeza pra quem crer Você pode tudo Insista, não desista, mas persista Porque Deus é com você Levante sua espada e siga para a guerra Creia que já foi conquistada a sua terra Há um exército lutando ao teu favor Teu inimigo já sentiu que perdeu E está fugindo sem saber o que aconteceu Foram pisadas do exército de Deus Somente Deus pode entrar na batalha Já contando sua vitória Somente Deus pode perder o inferno Não somente com sua glória Somente Deus pode entrar na batalha E mostrar ao mundo inteiro Que nunca falha Somente Deus Pode levantar no corpo Já no corpo Mas de cada dia Somente Deus Onde cheiro A esperança e a sua mão Somente Deus Somente Deus Acalma o mar Explode canto Fiz foi muralhas sobre o chão Somente Deus Somente Deus Somente Deus Somente Deus Somente Deus Somente Deus Então Amém 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 Eu sempre adoro a te E tudo que ele tinha prosperava Era grande sua riqueza Jó sempre honrou a Deus Mas o astuto inimigo para Deus Assim veio falar É fácil adorar Tendo rádio terras É fácil adorar Tendo rebanho de ovelhas É fácil adorar Tendo uma família linda Tendo tudo o que ele deseja Foi aí que Satanás Para Deus assim propôs Deixou tocar nos bens dele E veremos o depois Quando ao nada se tornar Te garanto que este homem Jamais vai te adorar Jó foi humilhado Ao qual foi lançado Mas ele adorou a Deus Mesmo no vale Sendo provado Não deixou de adorar Sua mulher Pra ele disse assim Amaldiçoa este Deus e morra De uma vez por todas Põe honesta história o fim Como uma louca Falas tu mulher Amaldiçoa o dia em que eu nasci Mas ao Senhor Adorarei até o fim Jó adorou A prova passou Deus devolveu em dobro O que ele perdeu Assim é contigo O plano do inimigo É mostrar que em meio a prova Você trai a Deus É só adorar É só exaltar E em meio a tempestade O Senhor te vê É hoje que ele entra Neste vale Pra exaltar você Já foi humilhado Ao qual foi lançado Mas ele adorou a Deus Mesmo no vale Sendo provado Não deixou de adorar Sua mulher Pra ele disse assim Amaldiçoa este Deus e morra De uma vez por todas Põe honesta história o fim Como uma louca Falas tu mulher Amaldiçoa o dia em que eu nasci Mas ao Senhor Adorarei até o fim Jó adorou A prova passou Deus devolveu em dobro O que ele perdeu Assim é contigo O plano do inimigo É mostrar que em meio a prova Você trai a Deus É só adorar É só exaltar E em meio a tempestade O Senhor te vê É hoje que ele entra Neste vale Pra exaltar você É hoje que ele entra Neste vale Pra exaltar você É hoje que ele entra É hoje que ele entra Está escrito e declarado o fim da humanidade Que se corrompe e se destrói em troca da vaidade Grandes senhores do dinheiro que dominam o mundo Só querem ver você jogado no abismo profundo Ensinadores que não pegam mais a salvação Ganham valores de fiéis em troca de oração Fieis àqueles que não querem a Cristo buscar Só se preocupam com seus bens e que irão ganhar Ainda existe um santo povo Que se humilha em oração São escolhidos de verdade Não se conformam com o mal Existe um povo separado Que não se dobra para o mundo Servem a Deus em santidade Vivem com a vida no altar Quando Jesus voltar Vai levar sua igreja para o meu céu Entregar a coroa para quem for fiel Te prepara, oh igreja, até a hora Quando Jesus voltar Quando Jesus voltar As afrontas do inimigo terão o seu fim Nunca mais haverá dor e pronto ali Fique em frente, não desista do algo Juntos vamos agora Juntos vamos agora Juntos vamos agora Juntos vamos agora Ainda existe um santo povo Que se humilha em oração São escolhidos de verdade Não se conformam com o mal Existe um povo separado Que não se dobra para o mundo Servem a Deus em santidade Vivem com a vida no altar Quando Jesus voltar Vai levar sua igreja para o meu céu Entregar a coroa para quem for fiel Te prepara, oh igreja, até a hora Quando Jesus voltar As afrontas do inimigo terão o seu fim Nunca mais haverá dor e pronto ali Siga em frente, não desista do algo Juntos vamos agora Glória, glória, aleluia Santo é o poder Que lutou e venceu para nos salvar Glória, glória, aleluia Está tudo preparado Para o encontro com o rei Quando Jesus voltar Vai levar sua igreja para o meu céu Entregar a coroa para quem for fiel Te prepara, oh igreja, até a hora Quando Jesus voltar As afrontas do inimigo terão o seu fim Nunca mais haverá dor e pronto ali Siga em frente, não desista do algo Justos vamos adorar Justos vamos adorar Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus Glória, glória, aleluia 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 Amém. 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 Três após vezes A minha alma sente angústia E choro do semeador Mãe, isso que semeia, tanto que seiva, terão recompensa das mãos do Senhor. Amém. Amém. Meu ouvido não ouvi, nem subiu ao meu coração. Vem, ó Deus, revela, quero mais conhecer, Tua grandeza sem fim. Grande é a profundidade das Tuas riquezas, mas são mistérios pra mim. Dama-me e responder-te, ei, e anuncia-te, ei, coisas grandes e firmes que não sabes. Esta é a promessa do meu Deus, se eu clamar, me humilhar, minha vida consagrar, revelará pra mim o mistério dos céus. Com a Moisés eu rogo, mostra a Tua glória, vem marcar a minha vida, a minha história. No Teu monte vou subir e me prostrar, até Tua glória pela fé eu vou trepar. Não mereço, sou indigna, Senhor, sou mortal, sou imperfeita, disso eu sei. Mas na face a cada dia buscarei, Tua graça, me dar forças pra seguir. Não desisto, ó Deus, eu quero mais de Ti. Quero Te ouvir, quero Te sentir. Quero conhecer, Tua vontade, meu viver. O mundo renuncia, só pra Te agradar. Quero a cada dia, sim, a cada dia, mais perto de Ti, sempre estar. Mais perto de Ti, mais santidade para o meu viver. Mais perto de Ti, mais parecido contigo hei de ser. Mais perto de Ti, mais sinto Teu perfume a me envolver. Mais perto de Ti, mais graça, amor, mais um som, mais poder. Mais perto de Ti, mais comunhão, Senhor, com Teus irmãos. Mais perto de Ti, mais humildade, mais submissão. Mais perto de Ti, mais vontade para falar do Teu amor. Mais perto de Ti, mais perto de Ti, mais perto de Ti, mais perto de Ti. Mais perto de Ti, mais perto de Ti, mais perto de Ti, mais perto de Ti. Mais perto de Ti, mais perto de Ti, mais perto de Ti, mais perto de Ti. Mais perto de Ti, mais perto de Ti, mais perto de Ti, mais perto de Ti, mais perto de Ti. Mais perto de Ti, mais perto de Ti, mais perto de Ti, mais perto de Ti, mais perto de Ti. Mais perto de Ti, mais perto de Ti, mais perto de Ti, mais perto de Ti. Mais perto de Ti, mais perto de Ti, mais perto de Ti, mais perto de Ti, mais perto de Ti. Ninguém dava valor ao cego bate meu Então tive que me acostumar com a solidão Quantas vezes desejei ver os campos verdejantes Os olhos do meu pai de bênçãos transbordantes Mas infelizmente eu era um cego de nascença E ser pra sempre cego era minha sentença Mas um dia ouvi o som de uma multidão Era Jesus que ali chegava Enchi de esperança meu ferido coração Queria meu milagre por isso gritava Jesus, Jesus Filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus, Jesus Filho de Davi Tenha compaixão de mim Muitos me repreendiam Cego para de gritar Será que não percebes Que estás a nos incomodar Mas eu não me importava Mais alto voltava a gritar Pois a atenção do Mestre Eu queria chamar Mestre 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 Ele parou Me perguntou O que queres que eu te faça Levantei Levantei Levantei-me Levantei-me Fui em sua direção E disse Mestre Mestre Eu quero ver Ele me disse Vai A tua fé te salvou E de repente E de repente Comecei a enxergar Como é grande Como é grande O nosso Senhor Se precisa de um milagre É só seu nome chamar Jesus Jesus Filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus Jesus Filho de Davi Tenha compaixão de mim Não deixe que a multidão Frustrem os teus sonhos Não deixe que a multidão Rapalhe a tua fé Acredite, meu irmão Teu milagre vai acontecer É só chamar Ô Jesus de Nazaré Jesus 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 Filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus 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 Filho de Davi Tenha compaixão de mim É só chamar E teus sonhos de Deus Filho de Davi Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí